Estamos aqui na casa do Bento Estou muito mais armado do que a DC Os personagens tem mais cinza Tem mais umas camadas Os da DC são muito preto no branco Com um heróizão acima de qualquer moralidade Ruinho Wolverine não, é mais real Um assassino, tem uma dualidade Homem-Aranha também São todos mais reais Você pode se relacionar mais Eles da DC são muito cósmicos São muito fodões demais São muito heróizão, vilãozão Ridiculozão O Batman é o que tem mais camadas Os da Marvel não, são todos mais Eles tem defeitos Tipo ferro, cola, três croas Todo mundo tem mais Eu acho Embaixo tem as revistas Todas no saquinho Lacradas Individualmente Essas do lado são peças Tem umas que são pecinhas Os bonecos que eu deixei Por exemplo São roupas, peças Por que seis bonecos diferentes? São várias versões diferentes Que é a versão do perfil Desculpa, eu comprei essa moto E nada, 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 bebê Você tá tomando bastante complexo vitamínico Né, ô? São as minhas chupilas Vitamina C Vitamina C Centro Ômega 3 Óleo de linhaça Desafo o cabelo Óleo Beta-caroteno Vitamina E Propel Colagem Complexo B Eu acho muito isso E vitamina D Brasil Não aguento Escapacete, mano Que que é isso aí que tu tá jogando, cara? Passa o fantasma Ó cara aí ô filha da puta Opa menem Fastest man alive E agora a gente tem onde? Na nova casa da foca Quantas vezes eu já falei isso na minha vida? Viu? Vamos pra nova casa da foca Mas nessa vez eu acho que vai ser a última Tá sentindo que vai ser a última? Hã? Tá sentindo que vai ser a última? É Eu não sei nem é que eu tô com esse tipo Não sei nem é que eu tô com esse tipo